Então vamos começar o olho. Eu vou usar um fixador de sombras, esse da Colos, em color. E vou colocar aqui em toda a minha pálpebra móvel. E vou subir um pouquinho também aqui. Aí eu vou pegar uma sombra marrom café. A sombra marrom que você tiver em casa, você pode usar. E eu vou pegar um pincel. E eu vou pegar um pincel de aplicar sombra e vou passar em todo o olho aqui. Eu vou começar aqui pela pálpebra móvel. E vou fazer mais ou menos o formato que eu vou fazer o olho preto. Mais ou menos. Porque aí com o preto que a gente vai... Não precisa ser bem certinho. Só para você ter uma noção de como que você vai fazer. Feito isso, eu vou usar uma sombra que eu acho assim que é... Uma sombra bem mais fácil de você fazer um olho preto assim, bem preto. Que é essa sombra solta aqui, ó. Essa aqui é da Vult. É bem baratinha essa sombra. Eu acho que eu paguei R$8,00, R$9,00 na farmácia mesmo. Eu não lembro qual farmácia. Acho que é a NCEI do shopping. Mas tem em qualquer farmácia, qualquer loja de cosméticos. E como é que você vai usar? Você vai pegar um pouquinho no pincel. Assim, um pincel chatinho. E você não vai colocar isso aqui no rosto. Você vai bater o excesso na tampinha. Assim. Porque aí eu estou com a minha pele pronta já. Então eu não quero sujar a minha pele. Eu vou pegar um papel higiênico, um pedacinho. Ou um lencinho de papel. Ou um guardanapo. Você vai fazer mais ou menos o ângulo que você quer da sua sombra. Vai colocar o papel. Aqui. E vai começar pelo cantinho aqui. Aplicando essa sombra bem devagar. Aqui. Feito isso, você vem usar o restinho que está aqui na tampinha. Batendo sempre e colocando no resto da pálpebra. Essa sombra em pó é muito pigmentada. Muito, muito, muito. E faz muita zona. Olha lá. Faz muita zona na hora de você usar. Então, cuidado. Sempre tem um cotonete para ajudar você nessa hora. E você vem colocando o preto em todo o olho. Feito isso, você vai ver se é esse formato que você quer do olho. Está vendo se está certinho. Aqui, ó. Ficou um pouquinho para baixo do que eu quero. Então, eu vou pegar um cotonete. E um corretivo. O corretivo que você tiver em casa. E eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Mas bem pouquinho. Ó, está vendo? E eu vou corrigir isso. Aqui. E eu vou fazer o formato do olho que eu quiser com o cotonete. Por isso que eu falei que era um ângulo mais ou menos do jeito que você queria. Porque depois você vem com o cotonete e arruma. Você vai pegar um pincelzinho de esfumar. O pincel que você tiver de esfumar em casa. E você vai vir esfumando essa sombra preta bem devagar. Porque para ela não ficar dura aqui, ó. Está vendo? Olha a diferença desse olho para esse. Está vendo? Então, você vai esfumar isso aqui. Bem devagar, toda a borda. Daqui, ó. Do começo também. Vem bem devagarinho. Puxando. Aqui. Olha, está ficando bonito. E não esquece aqui do cantinho também de esfumar. Tá. Se você achou, acha que subiu muito, você pode vir com o cotonetinho e dar uma limpadinha aqui. Tá? Aí, eu vou pegar um pincel mais fofo ainda que eu tenho de esfumar. E vou esfumar aqui um pouquinho mais. Aí, assim. Se você achou que ele sumiu um pouco do preto aqui da pálpebra, você pode vir de novo com a sombra preta. E colocar um pouco mais de preto só aqui na pálpebra, tá? Não sobe, porque senão esse esfumado bonito vai sumir. Só aqui. Tá. Feito isso, eu gosto de reforçar aqui, bem em cima dos cílios, com o lápis preto. O lápis preto que você tiver em casa, você vem e faz isso aqui. Como tudo é preto aqui, então não precisa ser um traço super reto, super certinho de fazer. E vai passar lápis dentro do olho. O tchã dessa maquiagem, eu acho que é esse azul aqui embaixo. Então, assim. Você pode pegar uma sombra azul bem metalizada, bem bonita, e colocar aqui embaixo se você não tiver esse produtinho que eu vou usar. Eu vou usar esse lápis aqui. É um jumbo da Avon. Lápis sombra para olhos. Da Colortrend, tá? Essa cor, eu não sei que cor que é, não tem aqui. Mas a cor dela é azul. É, tá certo, tá escrito aqui. Ó. É um azul bem metalizado e bem bonito. Então, você derruba a tampa para o lápis. Então, você vai passar bem rente aqui os teus cílios de baixo. E aí, você vai dar uma puxadinha aqui para continuar como se fosse um traço. Ó. Como se fosse um traço, você vai puxar aqui. Aí, aqui na pontinha, eu gosto de deixar o brilho mais forte. Então, eu vou vir aqui com um jumbo branco ou uma sombra em creme branca ou um fixador de sombras. E eu vou colocar um pouquinho aqui na pontinha. Com o cotonetinho mesmo. E vou passar o lápis aqui. Que eu acho que fica mais bonito, assim, essa ponta aqui bem iluminada. Aí, embaixo da sobrancelha, você vai pegar o pincel assim, chanfreadinho. Chanfreadinho não, um pincelzinho assim, fofinho. E vai pegar a sombra clarinha que você tiver em casa, gente. A sombra, tipo, não um branco branco, um champanhe ou um beijinho, sabe? E vai passar aqui, ó. Bem rente a sobrancelha, tá? E vai passar. E vai ficar essa coisa dura, assim, horrível. E aí, você vem esfumando com o mesmo pincel. Ou com o pincel que você esfumou preto. E você esfuma e mistura, assim, ó. Desse... Pra ficar esse degradê aqui bonito, sabe? Pra ficar aquela coisa horrível, marcada. Ó, os olhos estão prontos. Aí, o que a gente vai fazer? Eu coloquei cílios postiços aqui, ó. Então, eu coloquei só na pontinha, tá? Eu peguei aqueles cílios que é inteiro, cortei no meio. E assim, ó. Tá vendo? Cortei no meio. E aqui, ó. Essa parte mais comprida, você coloca no canto. Então, você vem aqui com a cola. Ó, coloquei a cola aqui. Deixa eu mostrar aqui. Coloquei a cola aqui e vou deixar secar essa cola um pouquinho, por uns dois ou três minutinhos, tá? Eu vou deixar ela aqui do ladinho, no cantinho. E vou passar rímel. Bastante rímel. Em cima e embaixo. Ó, então eu já coloquei os cílios postiços. Os olhos estão prontos. Eu já fiz a minha pele. Hoje, eu usei o primer da Vult. HD. Usei o corretivo da NYX. Concealer in the Air. Esse aqui. Porque a minha pele, assim, tá pipocada de espinhas. Porque eu estou de TPM. Sim, estou de TPM. Usei a base da Covergirl Natural Lux. A minha cor é 325. Ó. E, por cima, eu usei o corretivo da Tracta líquido. Pra cobrir um pouco mais as espinhas. E agora eu vou passar uma base em pó. Porque, como tá horrível a minha pele, então, eu vou passar. E eu acho, assim, pra esse olho preto, bem preto, lindo, assim, você tem que fazer uma pele bem bonita. Porque não adianta você fazer um olho maravilhoso e uma pele horrível, tudo marcada. Então, eu vou passar aqui. Eu vou usar essa base em pó da MAC. A minha cor é NW30. Todos os produtinhos vão estar listados lá no blog. Então, acessa. Crisgirls.com.br Barra blog. Blog. Já viram que o blog tá de cara nova? Lindo, maravilhoso. Graças a Badrinho Filipe. Ó, aí aqui, esse pincel é muito grande, então, eu não consigo pegar essa parte do... Essa área dos olhos. Eu gosto de pegar um assim, ó, de base. Que eu não uso pra base. E passar aqui um pouquinho de pó. Porque ele encaixa bem certinho embaixo do olho. Então, se tiver qualquer sujeirinha, alguma coisa assim, ele já ajuda a tirar. Blush. Eu acho que com essa maquiagem preta... Gente, não liguem que a luz tá assim, oscilando. Porque eu tô do lado da janela, então tá uma bosta. Mas, vamos lá. Eu acho que, assim, pra essa maquiagem preta, um coral fica lindo. Então, eu vou usar o meu bronzer... O meu blush da Vult, coral, com o do Fiber mesmo. Ó, um blush bem coralzinho. Tá? Bem legal. E... Eu acho, assim, que iluminador vai ficar bonito. Porque essa sombra é bem opaca. Ela não tem brilho. O brilho é só embaixo do olho. Então, eu vou usar o iluminador... Aqui um pouquinho. E subindo. E batom, eu vou usar um batom bem nude. Eu vou usar esse da Colos aqui. Acho que não vai aparecer. É o Frozen. Eu adoro esse batom. Ele é um nude bem cor de boca, assim. É claro, pra você que gosta, pode usar um batonzão vermelho. Ou laranja, que tá super na moda. Como são oito horas da manhã, eu vou trabalhar o dia inteiro maquiada desse jeito. Vou passar um nude. Ó. Maquiagem pronta. Super fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem ver que... Gente, esse olho preto é muito fácil de fazer. Se você não tiver sombra em pó, você pode fazer com a sombra preta compacta. Molha um pouquinho o pincel na água e faz uma laminha com ela. Que ela também vai ficar bem pretona desse jeito. Tá? Eu quero mandar um beijo e agradecer a todos que curtiram a foto que eu postei ontem no Facebook, perguntando se vocês queriam que fizessem o tutorial dessa maquiagem ou não. Então, eu vou mandar beijo pra todo mundo que curtiu até agora às oito horas da manhã, tá? Pra Lô, minha comadre, um beijo gata. Pra Su, irmã do Júnior, a Sueli. Um beijo. A Rafa, a Marlisa e a Carolina. Um beijo, meninas e meninos. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Dá um joinha pra mim, dá um curtir lá no YouTube. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E se você não curte ainda a minha fanpage no Facebook, acessa lá facebook.com.br. E acessem o blog e deixem seus comentários. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.